E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sofia do IG Arroba Soft Studies e hoje eu trouxe um study vlog para vocês. Esse study vlog vai ser basicamente para eu atualizar tudo que eu preciso. Minhas provas começam semana que vem, então eu tô usando o meu planner para escrever todas as datas das minhas provas. Eu coloquei esses post-its aqui, bem bonitinhos, e eu vou escrever tudo que eu preciso, todas as datas. Tá tudo no meu celular aqui, eu tô consultando o calendário oficial. E eu vou passar para o planner, porque é aqui que eu geralmente anoto o que eu vou estudar, então é bom ter sempre tudo à mão. E em seguida eu vou fazer algumas coisas do Estratégia, por isso que eu tô com o iPad aqui, porque eu vejo todos os meus arquivos e PDFs com ele. E eu vou fazer também alguns estudos em relação à matéria da escola mesmo. Então, vamos lá! Tchau! 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 Então foi isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, seguir lá no Instagram e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos. Um beijo da Sof e até a próxima!